Música Bom dia! Hoje é dia de Busch Gardens Vocês já estão me vendo aqui dentro do ônibus É super simples Tem várias formas de chegar no Busch Gardens Com transfer gratuito Saindo dos principais pontos aqui de Orlando Nós escolhemos sair do Universal Studios Mas também sai do Seaworld Sai de vários lugares Eu vou deixar aqui o link Você pode fazer a reserva direto Então vale muito a pena Porque a gente não vai dirigindo Vai descansando E eles voltam na hora que o parque fecha Eles marcam as 6 horas e 45 minutos Mas eles partem às 7 horas da noite Então vale muito, muito a pena Acabamos de chegar aqui no parque O parque abre às 10 horas Então chegamos aqui meia horinha depois que abriu Super cômoda a viagem Vale muito, muito a pena vocês se informarem desse transfer Porque é super seguro, tranquilo E te deixo na porta do parque Chegamos aqui no Busch Gardens E eu quero deixar uma curiosidade pra vocês O tempo tá lindo, maravilhoso Perfeito pra construir todas as montanhas russas Mas quando isso não acontece Quando chove e basicamente o parque fecha Por conta das montanhas russas Por conta de segurança Você tem garantido esse ingresso Você recebe o ingresso de volta Pra usar durante um ano Essa informação tá no site deles Então muita gente às vezes não faz Não pede essa garantia Por desconhecer essa informação Então eu achei válido dizer pra vocês 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 válido dizer pra vocês Eu achei válido Mocê Eu achei válido Eu achei válido Mocê Mocê E aí Líder Eita como a bicha é boa E agora é a vez da Montu A gente já conhecia essa montanha rosa E agora vamos de novo Tá entrando os depós Tá com medo? Vou mostrar tudo da GoPro pra vocês Entrando Montu E aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Já montou E ela continua sendo um clássico Maravilhosa Não decepciona Assim É daquelas Vomê Vamos comigo no brinquedo, Roberto Volte viva Se você sobreviver o voo Pode ir os dois, né A gente tem filho novo pra criar Que horror Agora é a hora da verdade É nesse aí que eu vou Roberto ficou sentado E eu vou Partiu Vim sozinha, né Roberto não está aqui comigo Porque ele me mandou de pilô de teste Porque realmente é bem alto Vamos ver como é que eu vou me sair Roberto continua ali E eu tô aqui de novo Se você não for Só você não vai E eu tô aqui de novo pra mostrar por outro ângulo A queda Eita, que medo, meu Deus Ai, meu Deus Ai Vamos lá Não há escapamento De as cobras Vamos lá Olha os animais Uóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Vamos lá, vamos lá. Caralho, que montanha russa do caralho! Caralho, essa é totalmente diferente, essa montanha russa. Eles estão direitos e nós estamos tomando. Acabou? Aqui é uma das montanhas russas clássicas do Bulldog Garden. Eu vim, ó, ela tem uma queda incrível, assim, que você vê, fica todo mundo mostrando. Ela para, você olha, tipo, vou morrer e cai. Então, vale muito a pena. Como vocês vão ver aí nas imagens, a gente filmou tudo da GoPro, então tá bem legal. Eu também vou ficar muito feliz. Depois de ver. Então, vamos lá. Eu só montrei. E aí, eu vou olhar pra cima de. Certo. Comenta. Tchau, tchau. Caraca! É a cenhada aqui. Então bem vivemos? Muito bom! Outro clássico! São os caras que aqui perdidas! Roberto Vendadeu Gorilla pleníssimo comendo sua folha de alface e ele fez uma reflexão. Como é, Roberto, a reflexão? Ele pode dizer que a alface não engorda. As crianças não poderiam ser esquecidas, tendo essa área como área designada só para elas, com arvorismo, até com uma leve queda, um brinquedo bem bacana para eles. Tudo pensando nas crianças e nos adultos também, né? Por que não? Música 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 E esse foi o nosso dia maravilhoso aqui no Busch Gardens. Um dia de muita aventura, muita diversão, contato com a natureza. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar todos os vídeos. Música Um beijo e até os próximos. Música